Em algumas oficinas modernas, em que os mecânicos parecem técnicos da NASA, é possível que os proprietários de veículos não entendam diversos termos utilizados para explicar problemas. É bom ficar atento. Ao dizer que urge um diagnóstico, check, podem estar apenas informando que não sabem do que se trata. E a resposta é fazer uma conexão com o dispositivo eletrônico para avaliar diversos defeitos. Operação que, em geral, leva apenas alguns minutos. Muitas vezes é um ajuste simples. Se o técnico afirmar que pode ser um sponge break problem, não tenha um infarto. É apenas a antiga falta de fluido de freio que se resolve colocando o produto. Outro dia, me disseram que o problema podia ser wishbone going on. Embora domine a língua inglesa, eu suei frio. Era apenas trocar a bucha de suspensão. Eis a lição. Em todas as áreas, e não somente no segmento de automóvel, existe um excesso de termos em língua estrangeira para dizer coisas simples. Não se envergonhe de pedir na hora traduza. Nos tais branding, briefing, budget, buzzmarketing, deadline, remarking e dezenas de outros vocábulos, pode estar escondido o embromation. Em linguagem clara e enrolação desnecessária para tirar money fácil. E money, todo mundo sabe, é grana. Música Música